Igualdade com responsabilidade, uma letra de Firme Loi Schauer. É a música de Firme Loi Schauer e canta Paulo Antônio Terme. Desde os primórdios tempos, em busca da liberdade, levanta-se bandeira no campo e na cidade. A fauna é testemunha do eterno vai e vem, na canção dos livres eu quero ir também. Na canção dos livres eu quero ir também. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade. Te digo, meu amigo, é difícil a igualdade, ainda fazendo guerra em nome da comunidade.